A gente tá falando da indústria da cannabis, o medicinal, o recreativo, nos Estados Unidos, quais foram os números que você aprofundou lá fora? Me parece que os números assustaram assim, que teve muito investimento mesmo e depois agora deu uma estabilizada, não significa que ainda não continua muito grande. Mas como é que tá o mercado lá fora em relação a isso, os números? Então, o mercado lá fora, o Canadá foi quem de fato trouxe a luz pra esse mercado da cannabis, de uma maneira estruturada. Quando eles começaram, quando eles liberaram o uso recreativo e depois o uso medicinal, várias empresas correram pro Canadá e se estruturaram lá. Numa visão ali, era até mais, na verticalização, muito mais ampla do que a gente tá fazendo aqui. Então, eles chamavam da tese, era from seed to sale. Então, o cara cultivava, extraiu o óleo, produziu o medicamento e tinha os canais de venda. Tudo isso começou a ser feito e começou a se acelerar, principalmente ali, chegando perto do governo Biden e quando você olha a curva de valoração, muitas vezes as empresas abriram capital, né? Na bolsa lá do Canadá. Todas elas começaram a receber um influxo de investimento muito grande pra construir essas redes porque o Biden tava indicando na sua plataforma de governo que ele ia tirar a cannabis da lista de drogas controladas. Será que tá lá no DA? Então, todo mundo tá numa expectativa dizendo, pô, esse negócio, a máquina tá rodando no Canadá, fronteira com os Estados Unidos. O mercado americano vai abrir? Vai explodir. Pô, tá, vai explodir. Veio pandemia, o Biden teve que focar em outras coisas, não mexeu nisso. O que aconteceu é que aquele influxo todo de investimento começou a cair. Os canais que começaram a se criar nos Estados Unidos, eles foram muito mais Estado a Estado. E hoje você tem, pela última conta lá, 39 ou 40 Estados que liberaram o medicinal e perto de 19 ou 20 que liberaram o recreativo nos Estados Unidos. Isso cria uma complexidade porque nos Estados Unidos, enquanto você não tem uma lei federal, você não pode ter transações cross-border. Então, por que um modelo de marketplace como o nosso ainda não existe nos Estados Unidos? O nosso tá pronto pra ir, né? Certo. Porque você não pode ter uma venda de um tratamento medicinal no Oregon, que pode ter isso disponível, pode ter liberado lá tanto o recreativo quanto o pessoal. São os primeiros recreativos, inclusive o tour pelo negócio. Isso. E vender pra Califórnia, que é outro que também tem liberado. Porque as leis que liberaram o recreativo e o medicinal em cada um dos Estados é diferente. Ah, sim. Os Estados Unidos, ele faz isso de uma forma independente. Independente. Então, a lei federal, ela tende a uniformizar esse entendimento, liberar essas restrições, aí o mercado vai... Bom, a Europa não precisa nem falar, né? Na Europa funcionou muito. Na Espanha, Portugal... Então, eu acho que a hora que... Essa é uma tese que eu tenho. E eu acho que isso acontece, tem grande chance de acontecer antes do final do governo Biden, porque eu acho que ele vai retomar essa plataforma até como uma tentativa de impulsionar a campanha dele pra reeleição. Mas é uma tese minha, tá? Eu converso com os americanos lá e acredito que tem uma chance disso acontecer. Quando os Estados Unidos tirarem a cannabis da lista de drogas reguladas, em 10 anos, cannabis vai estar liberado no mundo inteiro. Vai ser o ciclo inverso do que a gente viu há 100 anos atrás. Vai ser o ciclo inverso do que a gente viu há 100 anos atrás.